32 trabalhadores rurais ficaram feridos e um boia fria morreu num acidente agora de manhã com um caminhão que transportava cortadores de cana na estrada que liga Luiz Antônio a Pradópolis. O acidente aconteceu às 7 da manhã na estrada vicinal que liga Luiz Antônio a Pradópolis. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão estava dirigindo em alta velocidade. O caminhão que levava boias frias perdeu o controle e capotou. O motorista Alcides Pereira, de Guariba, fugiu logo em seguida. No local do acidente morreu o trabalhador rural Ademar Alves de Oliveira. À primeira vista o caminhão obedece às normas de segurança. Ele tem o todo protetor atrás na carroceria, os pneus estão em bom estado de segurança. Só que a polícia quer saber quantas pessoas estavam na carroceria. 54 mais ou menos. 54? Estava quanto mais ou menos o caminhão? Ah, estava de atinta para lá, né? Menos não estava. Pelo que indica, ainda não temos nada de concreto, mas a culpa foi do condutor, foi falha humana. 22 trabalhadores feridos no acidente foram atendidos no centro de saúde Luiz Antônio e liberados em seguida. Outros 10 trabalhadores estão internados na unidade de emergência do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto em observação. Mas o estado de saúde deles é bom, segundo a direção do hospital.